A senhora não acha melhor chamar a senhora advogada? Não era advogado nenhum, palhaço. Hum, tá chique? Chique? Rota de baçã, né? Cheirosa. Música 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 Maravilha, o senhor conseguiu. Ela confessou tudo. Ela realmente está desesperada pela sua morte. Quer dizer, o pensar que matou você, confessou tudo sem resistência, de livre e espontânea vontade, como você imaginava. E agora? O que você vai fazer em relação a ela? Sim, porque se ela descobrir que o marido está vivo e é capaz de morrer de susto, ela vai saber que eu estou vivo, sim. Eu não posso deixar de ter esse prazer de estar diante dela depois disso. Mas não agora. Eu ainda preciso resolver um outro assunto, tão urgente quanto. Mais uma vez, obrigado por tudo, delegado. Música Bom dia, Luiz! Olá, tudo bem? Nossa, essa casa é o máximo. Pena que o Otávio não tá aqui, né? Tô com saudade dele. Tudo bem, será que você não tem aí um suquinho, não? É porque chá é uma coisa de senhora, né? Que isso? Eu não aguento esse menino, desculpa, tá? Ô mãe, mas é mesmo, chá é uma coisa mais de mulher, né? O seu avô... Ele gostava muito de chá. Tá vendo? É verdade, besteira minha, né? Chá não é coisa de mulherzinha, nada. Eu que não gosto, eu fico arrumando desculpa pra não tomar. Faz o suco pra ele, Luiz. Você não quer dar mergulho na piscina? Vai lá, bota a sunga.